Hoje, qual o tamanho da sua fortuna? Ah, não sei. Isso eu sou besta não ia falar. Foi volta de? Ah, eu tenho uns bens. Tenho uns bens, hein. Vai bem, obrigada. Vai bem. Prefiro eu não falar. Tenho carros, meu escritório, os bens, terrenos. Eu tenho o que eu consegui, com só do meu trabalho. Claro que de um ano e três meses pra cá, as coisas melhoraram muito. É possível dizer que a senhora triplicou quando triplicou a sua fortuna? Sim. De um ano pra cá? Ah, de um ano e pouco pra cá, eu não me via como as pessoas veem hoje, entendeu? E antes do Kevin, a senhora não tinha tantos bens assim? Ah, eu tinha meu apartamento, meu escritório, eu andava no belo carro. E como é que tudo isso foi sendo triplicado, quadriplicado? Publicidade ganha muito bem, Cabrinho. Eu não posso negar. Por isso que hoje, quando as pessoas falam, você se arrepende, eu não posso ser hipócrita ao ponto de falar que sim. Porque a minha vida mudou o mundo. Quanto a senhora ganhou nesse contrato, Alberto Sorte? Eu acho que eles patrocinaram... Na verdade, o contrato que está anexado na delegacia é um de 150 mil, que é do patrocínio de um show meu que eles fizeram. Que foi o lançamento da sua carreira artística. E eles foram um dos patrocinadores, assim como outras marcas foram. A senhora hoje se arrepende de ter tido a Betzor como um dos seus principais patrocinadores no lançamento da sua carreira? Não. O nome deles estavam lá no backdrop, onde era a área dos camarotes, e eles lá prestigiando a festa. Não me arrependem nada. Assim como tiveram outras empresas também que patrocinaram o evento. Esse é o contrato que foi juntado na delegacia, eu acho que é um contrato de 150 mil reais. Mas eu tenho dois contratos com ele. Hoje a senhora ganha mais em contrato de publicidade do que como advogada? Sim, bem mais. Muito mais? Muito mais. Dá uma base pra gente entender. Quatro vezes, cinco, seis vezes mais. Depende do contrato que fecha. Quantas empresas a senhora faz publicidade hoje? Mensal, eu acho que umas 15 empresas mensais. Dez empresas, depende. Fixas eu tenho cinco, boas. Contratos milionários? São contratos físicos.